1ª Leitura O cetro não será tirado de Judá. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Jacó chamou seus filhos e disse, Juntai-vos e ouve, filhos de Jacó, ouve Israel. Vosso Pai, Judá, teus irmãos te louvarão. Pesará tua mão sobre a nuca de teus inimigos. Se prostarão diante de mim os filhos de teu Pai. Judá, filhote de leão, subiste, meu filho, da bilhagem. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão os povos. Palavra do Senhor Salmo responsorial Nos seus dias, a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Dai ao Rei, vossos poderes, Senhor Deus. Vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julque os vossos pobres. Nos seus dias, a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Das montanhas venha a paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Este Rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Nos seus dias, a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Nos seus dias, a justiça florirá, e grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Nos seus dias, a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias, a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Evangelho Genealogia de Jesus Cristo, Filho de Davi Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus Livro da Origem de Jesus Cristo Filho de Davi, Filho de Abraão Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó Jacó gerou Judá e seus filhos Judá gerou Fares e Zara, cuja mãe era Tamar Fares gerou Ezron Ezron gerou Aram Aram gerou Aminadabe Aminadabe Gerou Nasson Nasson gerou Salmão Salmão gerou Bus, cuja mãe era Rab Bus gerou Obed, cuja mãe era Ruth Obed gerou Gessé Gessé gerou o rei Davi Davi gerou Salomão Daquela que tinha sido a mulher de Urias Salomão gerou Roboão Roboão gerou Abias Abias gerou Asa Asa gerou Josafá Josafá gerou Jorão Jorão gerou Osias Osias gerou Joatão Joatão gerou Acás Acás gerou Ezequias Ezequias gerou Manassés Manassés gerou Amon Amon gerou Josias Josias gerou Jeconias e seus irmãos No tempo do exílio na Babilônia Depois do exílio na Babilônia Jeconias gerou Salatiel Salatiel gerou Zorobabel Zorobabel gerou Abiud Abiud gerou Eliakim Eliakim gerou Azor Azor gerou Sadoc Sadoc gerou Akin Akin gerou Eliud Eliud gerou Eleazar Eleazar gerou Matan Matan gerou Jacó Jacó gerou José O esposo de Maria Da qual nasceu Jesus Que é chamado o Cristo Assim, as gerações Desde Abraão até Davi São 14 De Davi até o exílio na Babilônia 14 E do exílio na Babilônia Até Cristo 14 Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia E te dê a paz de Cristo no seu coração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Obrigado.